Questão sobre meio ambiente, cidadania e convívio social. Valorizar comportamentos essenciais à segurança no trânsito é absolutamente desnecessário. Então quer dizer que os comportamentos essenciais à segurança são desnecessários? Nada a ver, né, gente? Essa aqui é aquela alternativa absurda que toda questão tem. Só se identificar e eliminar. É um dever dos órgãos de trânsito, não dos condutores. Ora, então quer dizer que você, como condutor, você não vai valorizar aqui os comportamentos adequados dos outros usuários, não? Quando o cara atravessa fora da faixa, aí você reclama, né? Claro que isso aqui não faz sentido. É uma demonstração de respeito? Sim. A outra pessoa faz o certo, você respeita, valoriza isso. Está certo. Desconsiderar as diferenças individuais? Olha, que existem diferenças individuais no trânsito, disso eu não tenho dúvida. Eu sou flamenguista, você é vascaíno, o outro é tricolor, fluminense, o outro é botafoguense, o outro é cruzeirense, o outro é atleticano. Por causa disso nós vamos brigar? Então eu não posso desconsiderar isso, eu tenho que considerar sim. E isso não pode ser um óbvio, um problema que venha a causar conflitos no trânsito. Então não tem que desconsiderar não, tem que considerar sim e respeitar. Então letra C a resposta. Essas questões de cidadania, convívio social no trânsito, são questões que requer um pouco mais de análise, cuidado, paciência. Não carece nem tanto de estudar não, sabe? Porque é questão comportamental, você só tem que entender a pergunta para tentar entender a essência dela ali e ver o que é mais adequado no sentido de bom convívio, boa relação interpessoal no trânsito. Obrigado.